O filho foi, deixou o pai E partiu sem olhar para trás O mundo chamou e cê foi, tchau As novinhas bebidas na aguilê A esquina a dois metros do seu quintal Demorou, né? Pulou, vai pagar pra ver No começo foi top, top, top Só saia com as top, top, top Toda grana que entrava, gastava na night Pagava rodada no shopping Tava sempre cercado de amigo Tava sempre cercado de amiga Valorizado não pelo que era E sim por aquilo que tinha Os amigos sumiram O que tinha acabou Foi aí que lembrou De tudo que tinha e não valorizou Em troca de uns momentos Quem te amava, você desprezou Toda escolha traz um resultado A família sumiu, a vida te ensinou Essa história tem se repetido As pessoas se afastam de Deus Escolhendo não serem mais filhos Pra viver o que o mundo prometeu Os presos no álcool são escravos do copo O filho já tem oito anos E faz quatro anos não vê o pai sobre O amor que ele tinha bebida roubou Seu filho não tem mais abraço O pai chega em casa chapado Xingando a família cansada Se tranca no quarto E o pecado dizendo Vai, mete o louco, vai, que vai Até sua mulher achar outro cara E seu filho chamar outro homem de pai Você não quis ser mais filho E partiu sem olhar para trás Mas o pai, mas o pai Nunca pensou em deixar ser pai Cada passo que dava Mais pra longe do pai você ia em busca da alegria Que quanto mais longe cê tava Menos cê sentia Pois teve na presença um dia Não tem como esquecer Pois quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver A distância não faz mais sentido Tem saudade do pai Essa história é pro filho perdido Quer voltar então vai Desde o dia que você partiu O pai espera cê voltar Nessa história é você que sumiu O pai não deixou de te amar Teve motivo mas não insistiu Ele escolheu perdoar Amor igual você nunca viu Até procurou impossível achar Pede do pai o que você sentiu Não vai sentir em outro lugar Fala pra mim o que cê decidiu O pai decidiu te abraçar Você não quis ser mais filho E partiu sem olhar para trás Mas o pai, mas o pai Nunca pensou em deixar ser pai Você não quis ser mais filho E partiu sem olhar para trás Mas o pai, mas o pai Nunca pensou em deixar ser pai Você não quis ser mais filho E partiu sem olhar para trás Mas o pai, mas o pai Nunca pensou em deixar ser pai Você não quis ser mais filho E partiu sem olhar para trás Mas o pai, mas o pai Nunca pensou em deixar de ser pai